Mas que o governo implementa uma estadua emergência para ser uma medida de perigoso, mas a realidade cidadãs falam que cumprem regras estadua emergência. A gente mantém a distância social, usa máscara, não faz limpar bebê com sabão, incluindo a beleza de um bom malo e o Ema na insanul. Também o vice-chefe bancada do CNRT Patrocínio Fernandes, o governo atorou de uniformizar a medida de atuação para a parte rota. O governo atorou de uniformizar a medida de atuação para a parte rota. A gente tem que falar de flexibilidade para a parte rota, mas a gente tem que falar de beleza, mas a gente tem que falar de beleza, mas a gente tem que falar de beleza, opinião controversia da República. Deputado Fretilin Alessandrino Cardoso reforça, mas que Timor-Leste decreta estadua emergência, mas a realidade é a tudo. Cidadãs falam que cumprem regras, que não sejam o movimento e o fato de um público que usa máscara. Ministro Assunto Parlamentar no Comunicação Social, Francisco Zerónimo, clarifica. Cidadãs falam que cumprem regras estadua emergência sem reta sanção. O Conselho Ministro aprova a execução do decreto-lei, em vigor a dia 3 de janeiro e 2 de fevereiro. E a execução da lei, rigor a lei e da nebemaca anterior. Também, se cumprem a sanção, a sanção tem que ir ao Ministério Público, participar do Ministério Público, a procurar a lei de desobediência da regra de nebemaca. Não se aplica. Agora, se não, a gente precisa mostrar a socialização, explicação para o público e acompanha, a gente deve cumprir o leite. Não sejam as ruas de randu, não sejam as ruas de randu, não sejam as ruas de corredor, mas sejam as informações que a gente está acreditando. Não sejam as ruas de randu. Não sejam os chefes de randu, mas a gente vai dar uma informação sobre isso. E o Conselho-Ministro aprova a medida de execução e renova o estado de emergência. O Conselho-Ministro aprova a medida de execução e renova o estado de emergência. Ele é o gaio GMN.